E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um homem terá que pagar aluguel para a ex-mulher pelo uso exclusivo do imóvel do casal. Quando as pessoas casam, elas decidem o tipo de regime de bens. Na comunhão parcial você tem três patrimônios. Tem o patrimônio que é particular do marido, tem o patrimônio que é particular da esposa e tem o patrimônio comum. Em caso de divórcio, enquanto a partilha não é feita, os bens do casal continuam em situação de mancomunhão, que é quando pertencem de forma igual aos cônjuges. Então, na hora da separação, os bens do patrimônio particular ficarão automaticamente com o seu dono, ou o marido que já tinha antes do casamento, ou a esposa que já tinha antes do casamento, ou recebeu por herança ou doação. O que foi adquirido durante o casamento é partilhado por sentença. Em um caso de separação, a segunda sessão do STJ definiu pelo pagamento de aluguel de um homem para a ex-mulher, pelo uso exclusivo de um imóvel do casal. Na Justiça Estadual, decidiu-se que não poderia ser fixado um aluguel, pois a partilha de bens ainda não havia sido realizada. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Raul Araújo, afirmou que após a separação judicial, os bens passam a ser regidos pelas regras da copropriedade, ou seja, quando um patrimônio tem mais de um dono. E por isso, o aluguel poderia sim ser cobrado nessa situação. De acordo com o ministro Raul Araújo, é uma espécie de indenização à ex-cônjuge pelo uso exclusivo do bem por outra pessoa ainda não partilhado. O valor do aluguel, neste caso, ainda vai ser apurado na fase de liquidação da sentença, na quantia correspondente a 50% do valor de mercado de aluguel mensal do imóvel. Legenda Adriana Zanotto